O seu Fortnite está apresentando o erro 10.022, entre outros erros com esses numerais? Calma que nesse vídeo eu tenho a solução. Mas não se esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo e se inscrever aqui no canal Infotec. Vamos para o vídeo. Primeiramente, vamos acessar aqui o nosso disco local C. Vamos na pasta Arquivos de Programas. Procure pela pasta Epic Games e abra essa pasta. Depois vocês vão abrir a pasta Fortnite. Vamos aqui em Fortnite Game. Abra a pasta Binares. Abra a pasta 164. E aqui vocês vão escolher essa paixinha aqui. Bettlerye. Clique com o botão direito em cima e clique em Excluir. Logo após vocês vão escolher também alguns arquivos de extensão. Se nessa pasta aqui tiver os seguintes arquivos que vão estar aparecendo aí na tela. Easy Antisheet e o Easy Antisheet Underline Camu. Se tiver esses dois arquivos, vocês vão escolher esses dois arquivos. Lá embaixo tem esses quatro aplicativos do Fortnite. Selecione todos esses quatro aplicativos. Clique com o botão direito em cima e clique em Excluir. Logo após vocês vão abrir seu Epic Games Launch. Vamos aqui em Biblioteca. Procure por Fortnite. No meu caso está aqui Fortnite. Já aparece essa opção aqui de Reparar. Está vendo? Então vocês vão clicar aqui nessa opção de Reparar. Automaticamente quando você clica em Reparar. Ele vai reinstalar aqueles aplicativos e arquivos que você excluiu. Só que se tiver algum erro naqueles arquivos. Ele vai reinstalar. E consequentemente vai corrigir esses erros. Está bom? Aguarde a verificação. E aí vocês vão abrir seu Fortnite e verificar se esse erro foi corrigido. Bom, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixe seu like e se inscreva aqui no canal do Fodec. Eu te espero no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho